Música Saciai os vossos filhos, ó Senhor Saciai os vossos filhos, ó Senhor Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem E os vossos santos com louvores vos bendigam Narrem a glória e o esplendor do vosso reino E saibam proclamar o vosso poder Saciai os vossos filhos, ó Senhor Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam E vós lhes dás no tempo certo o alimento Vós abris a vossa mão pródiga a mente E saciais todo o ser vivo com fartura Saciai os vossos filhos, ó Senhor É justo o Senhor em seus caminhos É santo em toda obra que ele faz Ele está perto da pessoa que o invoca De todo aquele que o invoca lealmente Saciai os vossos filhos, ó Senhor